Fala galera, aqui foi o The Mega Messenger e hoje eu vou mostrar pra vocês onde vocês podem estar acessando o vulcão ou área de magma no Super Mombo Quest. Então, primeiro, abre o mapa. Nesse totem da esquerda, tem um caminho que você pode ir até o vulcão. Então o primeiro passo é, vai até aquele totem da esquerda, que eu não vou ir agora, é claro. Mas você tem que chegar nessa parte onde ele está piscando. Certo? Nessa parte onde vocês tem um montão de vento, tem ali os montos. Então, o que vocês vão fazer nessa parte? Ai, morri! Ah! Não, não, eu vou pegar aqui. Ah, não, pera aí, não foi tão longe assim. Não. Não consigo, galera, eu tô acertando aquele espinho de cima. Então, novamente, tentativa, eu não sei o que. Isso, agora foi. Tá, vocês vão chegar nessa parte aqui. Aí, o que vocês vão fazer nessa parte? E eu já morri no começo da parte, perfeito. Já precisamos aqui de um Scooby. Eu tô morrendo muito, galera. Qual o problema? Não é isso. Vamos lá. Vamos pegar, é claro, o Mombo Combo. A gente não pode prosseguir em alguma fase sem pegar o Mombo Combo. Ah, não vi o teto de espinhos. Derrota um. Aqui, ó. Abaixo tem quatro deles. Isso é bastante. Se a gente ignorar isso aqui, não tem problema. Pronto, agora a gente vai pra esquerda. É que essa área, ela tem muitos e muitos espinhos. Isso, fizemos o Mombo Combo. Agora, deixa eu só pegar aqui. Acho que foi por cristal, né? Mas vamos ver. A gente vem por aqui. E aqui. Nessa área do completo Mombo Combo, novamente. Ai, não morreu esse. Ah, pronto. Agora foi. Então, vamos morrer. A gente vai vir aqui, derrotar todos esses inimigos. Ele não morreu aqui, não, gente. Deixa eu mais... Eu morri. Tá bom, galera. Vamos lá, pegar aqui o Mombo Combo. Eu tô morrendo bastante aqui. Eu já disse isso, eu sei, mas... Vou falar de novo. Eu tô morrendo muito aqui. Certo, pegamos novamente o nosso querido escudo balão. Já foram dois ali. Agora só falta esse. Pronto, fizemos o Mombo Combo. Agora vocês vão vir aqui. Nossa, isso foi muito perigoso. E aqui está, galera. Vocês desbloqueiam essa área do vulcão e... Oh, não. Anúncio, 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 anúncio. Então, galera. Desculpa ali por aquele anúncio. Ele apareceu inesperadamente. Então, agora vocês sabem como chegar até a área de magma. Comenta se isso te ajudou ou não. Porque isso é bem importante. Também comenta se você quer mais vídeos de Mombo Combo. Não, Mombo Combo não. Super Mombo Quest. É que faz quase a mesma coisa, na verdade. É Mombo Combo, Super Mombo Quest. Confunde. Então, vamos dar só uma pequena gameplay. E aqui dá a área de magma para eu mostrar para vocês como ela é. Ou não, esses carinhas tacam fogo. Esses carinhas tacam fogo. Tchau, galera. Tchau, tchau. E aí